Bom... Chegou no horário Você acha que vai chegar? Não, nunca desconfiei Tá bom E aí? Trouxe um monte de salgadinho Eu não sei o que eu vou usar Acho que a batatinha eu vou usar Vou até pegar um pouco agora Isso é por que? Sódio? É, sódio e carboidrato também Só arroz? É o mesmo que isso aqui é só arroz Agora a gente tem uns dois quilos Tá, então a gente fica com 160 280 520 Tá, meio quilo de proteína, tá bom? Bom, Matheus Basicamente estamos prontos É... Vai ficar aí na base de arroz E um pouco de proteína aí Frango, carne Durante o dia Vamos pedir Vamos pedir Vamos comer uma hora antes Uma hora e meia antes do palco E é isso Zero água, né? Nossa, de madrugada De madrugada os quilos tá cheio Uma apresentação individual É a sequência de apresentação individual Tem um minuto de apresentação Não tem que segurar as poses 15 segundos cada uma Isso é o confronto São as poses compulsórias Entendeu? É tipo de proteína Ajudar o peixe 3, 2, 1 3, 2, 1 Um durante Ian Um espaço Um dia Enquira À toda Geos Testa Na Trabalho Veio Temos uma apresentação, teremos no mínimo um troféu, mas a minha expectativa no mínimo eu quero que você ganhe, é isso que ela está falando. Chegamos, estamos no evento, agora aqui é a entrada do backstage com os atletas, aonde a gente vai fazer a pintura e é aonde eu fico esperando na hora de ir lá no palco. Então esse é o momento onde eu vou ficar mais recluso, deitado, com a perna para cima, quero a gente ter todo um estresse, é um momento em que tudo já foi feito, agora é só hora de curtir, vai dar tudo certo, vou ficar concentrado para o show e é isso, a gente se vê depois. E aí 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 1316. Última chamada, hein? 1316. Última chamada, hein? 1316. Última chamada, hein? 1316. Última chamada, hein? Tchau. 3, 9, 3, 3, 7, 6 e 3, 7, 8 podem sair. Juntos, juntos. Juntos dois à frente, juntos dois atrás. Obrigado, atletas. Consegue o palco. Corta. Este vídeo é um pequeno band-aid, um curativo na edição, porque perdemos, né, Matheus? Acontece com todo mundo. Não seria com a gente que não iria acontecer. Perdemos parte do material que foi gravado no dia da competição e eu tô aqui pra dar um desfecho no contexto, se vocês saberem o que rolou, tá? Então, vocês viram aí que eu fiquei no palco e não consegui ficar entre os cinco primeiros. E aqui já é interessante a gente parar pra só reparar na relação entre a quantidade de tempo de preparação e a quantidade de tempo que você fica em cima do palco, né? Estamos falando aí de 12 meses, um ano de preparação, pra menos de 5 minutos no palco, pra você mostrar ali, né? Não sei se vocês repararam, mas os juízes, quando a gente tá fazendo as trocas ali, eles vão chamando alguns números e eles chamam alguns números pra ficar ali na frente, né? Que seriam o primeiro confronto, que a gente chama, né? The first call out. E tem alguns números que eles nem chamam, né? Eles mandam ir pra trás. O que isso significa? O primeiro confronto, né? O first call out, normalmente, tem ali até de 5 a 10 atletas, digamos assim, que são os atletas que estão brigando ainda pelo primeiro lugar. Eles ainda estão na briga. Quem não é chamado pra esse primeiro call out, naturalmente, ficou pra trás. Outras posições. Na NPC, que é a federação desse campeonato que eu participei, o que acontece? Eles fazem a competição dividida em dois momentos. Tem as prévias e tem as finais, tá? Então, o que são as prévias? É isso que vocês viram. É a primeira vez que todo mundo sobe no palco. Os árbitros olham pra todo mundo pela primeira vez. Eles fazem a decisão do first call out, do primeiro confronto, entre 5 a 10 primeiros ali. E quem ficar nesse primeiro, né? Nessa primeira seleção, volta para as finais depois do intervalo, tá? Então, os campeonatos da NPC, eles sempre são em dois momentos, né? O primeiro acontece, sei lá, pode ser de manhã ou no começo da tarde ali, perto da hora do almoço. São as prévias, eles vêm quem que tá no primeiro call out, beleza, sai. E aí, mais tarde, depois de 2, 3 horas, né? Depende do campeonato, você volta para as finais. E eles chamam apenas aqueles selecionados no primeiro call out. Pra aí fazer o confronto final e eles realmente definirem o pódio, né? O pódio é só de primeiro a quinto lugar. Então, se você ficou pra trás do quinto lugar, você nem fica no palco mais. E o que aconteceu comigo foi que eu nem entrei nesse primeiro call out, entendeu? Então, eu não precisei nem voltar para as finais. Bom, por que que eu não fiquei entre os primeiro call out? Hoje, e é importante vocês saberem que a gente tá gravando isso alguns meses depois desse campeonato, fica muito evidente pra mim que o que faltou nesse campeonato foi condição física. Ou seja, foi condicionamento, foi ficar seco. Eu tava com menos cortes do que eu deveria. E, embora essa federação, a NPC, tem demonstrado nos últimos campeonatos que eles também querem atletas grandes, atletas volumosos, eles não querem um cara magrelo, mas muito seco. Não, eles querem um cara grande com cortes profundos. Eu estava com um volume bom, mas meus cortes não estavam profundos. E isso não é tão relacionado à gordura, é mais relacionado à água. Água. A camada de água que fica entre a pele e o músculo. E isso, cara, hoje a gente sabe que a gente errou na finalização. O carb up, né? Aquele dia lá entre a pesagem e eu subir no campeonato, onde eu como pra tentar encher a musculatura, eu comi demais em quantidade e os alimentos errados. que hoje a gente sabe que são errados. E no momento errado também. Então, por exemplo, comer um hambúrguer, mandar uma bomba de sódio pra dentro na noite anterior, é uma coisa. Mandar uma bomba de sódio na manhã do campeonato, é outra. Mandar uma bomba de sódio faltando uma hora pra você subir no palco, é outra coisa também. E todas funcionam. Mas precisa saber qual é o seu momento, precisa saber como é que tá o seu metabolismo, tem muita coisa envolvida. Então, nesse primeiro campeonato, eu acabei retendo água por diversas questões que hoje são um pouco mais claras pra gente. Agora, Matheus, até onde eu posso contar pra eles? O que eu posso contar pra vocês é que o vlog da prep não acaba aqui. O que acontece? É o seguinte. Saí desse campeonato puto, não vou mentir, porque perdi. E mais puto ainda, porque eu não tinha conseguido mostrar toda a minha evolução. velho, entende assim. Pensa que eu tava no palco, todo o trabalho tava ali. Só que não foi possível ser visto por causa desse erro na finalização. É muito frustrante. Então, quando eu saí daquele palco, não foi logo que eu saí, mas eu já saí de lá com essa frustração. E, mano, no dia seguinte, aí eu já tava conversando com o meu treinador e a gente falando, não vamos parar. não vamos parar. O que seria parar? Não, voltar pra casa, descansar, depois entrar num off, começar tudo de novo, pra competir só ano que vem. Eu falo, não, mano, não vamos parar, vamos pra outro. Vamos testar mais uma finalização. Eu quero ver tudo que a gente construiu. A gente sabe que a gente construiu algo muito foda nesse último ano. Teve muita evolução, mas a gente não viu. Então, vambora. E é isso que vocês vão ver nos próximos episódios aí do vlog da pré. O que aconteceu? Já vou, não é spoiler, mas vou explicar pra vocês o que rolou. Esse campeonato que vocês acabaram de assistir aconteceu em setembro e, pra finalizar de novo, pra testar, pra conseguir enxergar e ver realmente todo o trabalho que tinha sido desenvolvido, a gente foi pra mais duas competições. Por quê? Porque na segunda que a gente foi depois dessa, que foi em outubro, a gente também errou a finalização. E assim, entendam, gente, estão falando finalização, errando na finalização e é detalhe, tá? É detalhe. Eu fui melhor nessa segunda competição do que na que vocês acabaram de ver, mas ainda não o suficiente. Na terceira competição, e aí já foi em dezembro, a gente conseguiu ter o resultado que a gente esperava. E a gente vai pular a segunda competição, né, no vlog da prep, porque senão vai ficar muito atrasado, e a gente vai direto pra finalização da terceira competição de 2023 de dezembro, aonde eu tive um resultado melhor. Certo, Matheus? É isso? Quantos episódios vão ser? Três? Três, né? Três episódios mais de vlog da prep. E é isso. Sem mais spoilers. Continuem aí. E, ó, patrão precisa ser convencido com afinco para o vlog continuar. Não apenas de prep. Eu acho que a gente pode trazer o formato de vlog pra outras questões. Até mesmo o trabalho de liderando projetos de branding, parte de... fazendo a gestão da marca da minha academia. Claro, ensinando, ajudando, mentorando profissionais criativos. Tudo isso, lembrando também que eu vou continuar com a minha vida de atleta. Me digam aí se vocês querem o formato vlog, tá? Porque eu tô gostando muito do formato, o Matheus ainda mais ou menos, mas a gente tem recebido muitos pedidos no Instagram. Então, você que já está aqui no YouTube, me diz aí embaixo o que você acha do formato vlog. O formato vlog é o formato de 2024? Porque é isso que eu tenho visto, Matheus. Eu tô vendo especialistas falando nisso. Muito obrigado por acompanhar, gente. De verdade, o vlog da PrEP não acabou, mas eu quero agradecer vocês por terem acompanhado até aqui. Leio todas as mensagens de vocês e fez toda a diferença. Beijo. Vem mais pro meio, vem mais pro meio vocês aí, ó. Isso. Foi. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.